Vamos pra mais um conteúdo desse Nuki Online. Meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Nesse dia de muito sol, tá eu aqui para trazer mais um conteúdo de Otibaupo pra vocês. Peço que vocês deixem o like nesse vídeo, inscrevam-se no canal se ainda não é inscrito. Um detalhe, galera, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos que vêm com muita novidade, né? E compartilha esse vídeo com os amiguinhos de vocês, se puder, que ajuda muito no fortalecimento e crescimento do canal nessa comunidade cada vez mais. Minha gente, dessa vez eu vou gravar um pouquinho assim de lado pra vocês, que como eu mudei o local onde eu gravo, né? Não gostei, mas fazer o que? Que eu tô esperando aquela comprinha chegar, que eu falei no vídeo anterior, quem assistiu sabe do que eu tô falando pra poder gravar, né? No local certo e ficar um conteúdo mais bacana, com mais qualidade também pra vocês. Minha janela tá aqui atrás, aí muita claridade. Então eu gravando assim de lado pra me mirar, que eu tenho muita dificuldade pra enxergar quando o local tá muito claro, principalmente quando a luz é escura, né? Vocês sabem exatamente do que eu tô falando. Aí fica melhor pra mim gravar, que aqui não tem nenhuma janela, é só a parede mesmo. Então é isso. Vou clicar aqui numa partidinha, meus amores, em Roma, que é a mesa que vocês adoram me ver jogar, né? Que eu já percebi. Agora, bora, meu filho? Acha jogador? Por que tá demorando? Quanto de vocês também demora assim um pouquinho, gente, pra achar jogador? A minha tá demorando. De vez em quando, só pra algumas partidas mesmo. Acho que é tipo algum bug, né? Não tá no servidor, meu Deus meu. Porque eu acho que conta que é de servidor, né? Cai no servidor. Não acha jogador em torneio, se eu não me engano. Saída aqui na primeira partida não veio pra mim. Vamos dar uma analisada aqui no perfil desse jogador. Ele é da Argentina, galera. Ele tá com sequência de 6. Deu a saída aqui, não caiu nada. Vocês sabem que geralmente quem tá com sequência vem com a sorte nas costas, né? Só que eu acho que não é o caso desse rapaz aqui. Bom, eu queria tentar afastar aquela 8 porque ela cai aqui no meio, ó. Eu vou optar aqui pelo jogo da realiza mesmo. Vamos tentar fechar esse jogo, né, aqui. Não tá lá essas coisas todas, mas a gente vai fazer o que pode aqui nessa mesa. Olha só, galera. Essa roxinha passa aqui, né? Passa aqui. Mas eu não queria tirar agora. Não quero porque o posicionamento que vai ficar a bola branca não dá pra tirar a vermelha. Vou tirar essa daqui com efeito assim, ó. Já afasta 8, mas... É, ficou bem melhor do que tava, né? Bem melhor mesmo. Agora, deixa eu analisar aqui o que eu posso tá fazendo, galera. Olha, minha situação não tá muito legal. Essa bola aqui, ó. Ela pode atrapalhar meu jogo. Vou pegar azul menos mal. Mudança de planos. Olha só, gente. Mudança de planos. Olha só. Olha o efeitozinho, ó. Já vai lá. Tá vendo? Que mudança de planos excelente foi essa. Que jogada nice-zera que essa jogadora fez. Desse jeito, vai salvar a partida. Né, não? Olha isso, gente. Olha essa jogada. Pra pegar essa bola vermelha. Agora sim. A gente não pode esquecer que tem uma bola ali esperando pela gente, né? Vou colocar essa branca pra correr. Porque daí já dá pra pegar ela. A 8 cai aqui embaixo, tá? Então, assim. Não pode subir tanto. Vou mandar assim só nas manhas. Que eu derrubo aqui embaixo, galera. Agora sim. Não pode bater na branca. O que não pode aqui é bater na branca. Galera, jogadinha arriscada essa, viu? E perfeita ao mesmo tempo. Tem que aceitar. Que partida calculada foi essa, minha gente? Essa jogadora, ela tá diferenciada. Vamos clicar aqui. Mais uma partida na mesa que vocês adoram me ver jogar. Que é Roma, né? Falei pra vocês. Eu jogo bem melhor assim de lado. Quando o local tá mais escuro. Mas, Deus quiser, até semana que vem. Vou tá jogando assim, ó. De frente. Pra vocês, galera. Porque fica melhor também. Pra vocês verem, né? A tela do celular. Principalmente que vocês gostam. Mas eu acho que também dá, ó. Pra ver a telinha do celular, né? Sim. Acabou. Olha só, meu povo. O povo tá delicado. Lembrando, eu tirei a sequência dele. Daquele jogador de 6. Ele tava com a sequencinha de 6. Ele tava com a sorte nas costas. Olha só. Meio complicado ali, hein? Vamos tentar separar aqui pra melhorar esse jogo. A minha do pancador mesmo. Porque eu sou dessas. Porque eu sou dessas. Olha só, gente. Vamos aqui. Vamos jogar. Vamos deixar acontecer naturalmente. Eu queria derrubar 8 aqui. Nessa caçapa. Mas tem duas bolinhas dele. Ela que pode atrapalhar. Eu tentei afastar elas. Porém, ao tentar afastar, já dá muito errado. Aí jogada. Por isso que a pessoa não deve fazer essas coisas. Mas eu acabo fazendo. Porque eu sou danada. Eu sou teimosa, galera. Eu sou teimosa e sou danada. Tá vendo? Eu me ferrei com aquela jogada. Sim, me ferrei. Lógico que eu me ferrei. Se não me ferrar, não sou eu. Né? Agora a gente vai tentar mandar aqui. Mas eu acho que... E aí, gente. Me ferrei. Amigos e amigas. Essa bola aqui é ruim pra acertar. Mas a gente acerta. Não, Pacal. Não, não, não. Desgrama. Fiz uma jogada dessa. Pra ficar de Pacal. Meu amigo. A Zica veio pra mim na certa. Tá doido. Aqui nem com reza, vai. Ela ainda cai. E aí, gente. Gente, se eu mirar certo aqui, ó. Galera. Não é fácil acertar uma tabela dessa, não. Oxi. Passou. Foi distante, homem. Ave Maria. Que visão foi essa? Me pegou. Ela ainda vai me movimentar, minha gente. Cara, eu me fiz uma jogada da porra. Sempre no meu energético. Gente, a viciada do energético. Pode mostrar a marca, não. Não sei, gente. Pode, tá? Viciada do energético. Da água também, galera. Porque eu tomo muita água por dia. Eu me hidrato. Eu sou hidratada, tá? Zicada assim. Desidratada nunca. Essa sou eu. Minha gente. Minha gente. E assim, a segunda partida ganha. Mas aquela primeira partida tem que respeitar, viu? A mãe jogou na esizeira. Aí, vem a segunda partida. A zica começa. Pacal. Quando você fica de pacal, saiba. A zica vai começar. Ai, 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 ai. Aí, quando faz isso? Quando a zica começa, vou trocar o quê? O taco. Vou trocar o taco e a mesa também. Pode ir rápido. Uhum. Hum. Era bom que ele passasse a vez. Seria maravilhoso, né? Na verdade. Minha gente. Esse jogador é de onde? É da Índia. É da Índia. Gente, a saída veio pra quem nessa partida? E quem disse que eu lembro? E quem disse que eu lembro? Acho que foi pra mim, viu? Então, a próxima saída vai vir pro adversário. Será? Eu não me lembro, gente. Enfim. Deixa eu escolher uma mesa aqui pra gente jogar. Ó, eu vou jogar na mesa de... C1. Porque C1 é marcando as caçapas. Vou jogar na mesa de C1 um pouquinho. Que eram? Que eram? Está com a liga rebaixada, galera. Que eram? Vamos olhar o perfil de que eram. Eu acho que ele não é, não. O que a gente tá imaginando. Pelo menos eu. Porque eu tenho uma mente assim. Eu tô com a mente assim. Eu tenho uma mente. Se eu pegar a conta nível baixo ou rebaixada, eu já desconfio. Que seja. Ó. Gente, eu falei o quê pra vocês? Ficou de pacal? A zica começa. Mas ela começa com estilo. Dê a saída. Minha gente. Quer ver? Se não é. Eu falei o quê pra vocês? Ó. Dê a saída, não caiu nada. Ele deu um pancadão, não foi? Que danada ele fez. Eu nem vi. Vamos ver. Vamos ver esse jogador. Jogando nesta mesa. O que é que ele vai fazer? Não sei não, gente. Tô meia suspeita. Moldura ouro. Tá jogando normal, galera. Tá jogando normal. Então, é não. Ave Maria. Eu achei que era só eu que era a bola reta. Não é não, viu? Não é não. Ele tá com a bolinha ali complicada, galera. E essa minha laranja tá mais complicada ainda. Meu Deus do céu. Que jogo foi esse? Que esse cara passou pra mim. Não. Aqui eu tenho que fazer um milagre. Você tá doido, véi? Que jogo ruim da bexiga. Pronto. E a tela ainda girando. Meu Deus, cara. Minha tela. Minha tela. Por que tá girando? Ah, não. Meu Deus. Vou ter que mirar aqui, ó. O ceniz tá certo, ó. Nem mirei direito. Mirei. Tela girando do celular. Toda errada aqui minha tela, galera. Da rotação. Vocês viram que a rotação tava ativada, né? Ele tá cheio desses bugs no meu celular. Ai, ai. Atrapalhou o meu jogo, mas tudo bem. Gente. Eu não tenho o que fazer aqui, não. Deixa eu ver se passa aqui essa azul. E já ainda tive essa visão da azul, viu? Tá doido, véi. Tá doido. Afasta essa bola dele daí, véi. Uxi. Piorou foi tudo. Olha só. Essa bola branca vai me ajudar. Eu vou tentar ali, galera. Eu vou tentar ali. Eita, bixiga. Não é pra me ganhar, não? Oxê. Você tá doido, mano? Onde, bixiga, essa 8 tá? E tem que derrubar ela. Do jeito que eu sou, é bem capaz de derrubar ela. Mas, gente. E quem disse que eu tô enxergando? Mira direito. Tu mira direito pra tu não tá errando. Amiga. Não. Meu Deus. De novo. Pacal, minha gente. Pelo amor de Deus. A Zica, ela chega com tudo. Quando chega, viu? O segundo Pacal. Cê tá doido. Fiz de tudo pra tirar essa laranja daqui. E nada dela sair. Tá vendo, né, gente? A Zica. Vamos tentar. Vamos tentar mandar ela aqui no meio. Tabela nada, nada fácil. Mandar na bundinha. Ai! Não. Foi de lado. Foi de lado, gente. Que zica, velho. Pacal, pra novo. Segunda partida. Pacal, pacal, pra novo. Hum. Vou tomar o energético pra não desanimar. Ô, gente. O que foi que ele fez? Não entendi. Que bom, né? Que bom. Que maravilha, velho. Que maravilha. Agora sim. Tem uma bolinha ali que... Tem que tirar ela dali. Mas vamos tentar chegar nela, né? Cê tá doido. Tá bom. Pelo amor de Deus. Corre não. Se amostra, velho. Meu filho, o que foi que você fez? Eu não entendi muito bem o que foi que você fez aqui nessa partida. Mas... Que bom que você passou isso pra mim. Porque a minha zica, ela pode sair agora. Essa partida ganha. Entendeu? Pra uma zica acabar, você tem que ganhar. Se você ficar perdendo, vai continuar perdendo. Porque o jogo é assim. Ele favorece mais quem tá ganhando. Entendeu? Essa é a regra do 8 balpô. E é isso, meus amores. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês gostem, tá? Deixa o like aí. Pra fortalecer o canal da jogadora de vocês. E crescer mais ainda nessa comunidade de sinuca online, tá? Um cheiro... Fiquem com Deus, meus amores. Oxe, esse jogador ainda me saiu aqui. Ele me me deu, gente. Ele ficou revoltado nessa partida. Passou a vez pra mim duas vezes, rapaz. Passou a vez pra mim duas vezes, rapaz.